Oi minhas lindezas, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês essa maquiagem de pirata É super pedida nos eventos, os meninos adoram, as meninas também, vocês podem fazer de outras cores Se elas pedirem, podem acrescentar algum detalhe mais feminino, mas tem menina que gosta dessa forma também Todos os produtos que eu utilizei eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição do vídeo E são super de fácil acesso, vocês encontram também lá na minha lojinha, eu vou deixar o link aqui do site pra vocês Tá bom? Eu espero que vocês gostem, se vocês quiserem ver como eu fiz, é só continuar assistindo o vídeo Bom, vou começar com o pincel língua de gato e tinta líquida vermelha Vou fazer a faixinha do pirata aqui na testa Pode usar esponja, pode utilizar um pincel mais largo também É que eu quis mostrar essa forma de fazer, porque tem gente que não tem pincéis maiores Tem gente que não tem tanta habilidade com a esponja Então eu quis mostrar pra vocês que dá pra gente preencher com o pincel tranquilamente E aí 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 Eu faço a bolinha, como se fosse aquele nó E faço as pontinhas Agora aproveitando que eu tô com o pincel língua de gato Com tinta vermelha Eu vou pegar a tinta preta Vou passar bem pouquinho Bem pouquinho mesmo, só na pontinha Só pra sujar a pontinha Eu vou fazer uma cicatriz Então eu vou colocar o pincel de lado Vou apertar E vou puxar E vou fazer o movimento de volta Agora com o pincel redondo e tinta preta Eu vou contornar essa faixinha aqui Então eu vou começar pela bolinha Que eu, na realidade a gente não vê essa bolinha Eu vou fazer uma bolinha Pra ser o nozinho Fazer essas marquinhas aqui Como se fosse a dobra E vou passar o dedo Dando uma esfumada Aqui, na realidade, não deveria ter esse contorno Mas eu gosto de fazer Pra poder dar uma escurecida Aqui em cima Então eu pego O pincel quadrado E puxo essa tinta lá pra cima Pode ser com o dedo também Mas eu já tô com o dedo tão sujo Que eu vou com o pincel Vou aproveitar e já vou esfumar aqui embaixo também Com a tinta branca e a bordinha de um pincel Vou fazer algumas bolinhas Com o pincel quadrado Tamanho 12 Nossa, vai pôr na minha mão Vou fazer aquele tapa-olho do pirata O pincel redondo tamanho 4 Eu vou dar um retoque aqui na cicatriz E também nas bolinhas Agora eu vou pegar uma esponjinha E com o pincel redondo Eu vou fazer várias manchinhas Falhadinhas Pra poder fazer a barbinha É como se fosse um carimbinho Então eu vou batendo Fazendo a barbinha Ó, tá assim E tá pronto o nosso pirata Super facinho, né gente? Bom pessoal, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica aqui em gostei E não se esqueça de se inscrever no canal Beijo, até a próxima E não se esqueça de se inscrever no canal